Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática o estudo da lei. Apresados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática o estudo da lei. As contribuições do texto hoje são do professor Alexandre Sanches Cunha, que vai trazer algumas informações importantes para nós então discutirmos essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. A lei pode vislumbrar por várias acepções, tais como a lei divina, lei natural, lei humana, leis gramaticais, leis da física ou leis de determinado jogo. Esta palavra, pequena, composta apenas por três letras, ocupa um tremendo espaço nos dicionários e enciclopédias. O mesmo se dá ao longo da história à palavra lei. Tem quatro significados principais. A. Em seu sentido latíssimo, revela o mesmo que direito ou norma. B. Sob o sentido lato, revela a norma jurídica criada de determinado modo por imposições de uma autoridade. C. Dentro de um sentido intermediário, é transmitida por oposição a regulamentos, que são normas gerais que emanam de uma autoridade administrativa. D. No âmbito geral, são as leis oriundas do Congresso Nacional. Desse modo, a palavra lei não é exclusiva do mundo jurídico, mas tem significados diferentes, porém com igual precisão, em outros domínios do saber. Assim, se insere igualmente no campo da física, da religião, da filosofia, da economia. D. Contudo, sempre tem condão de designar, por um lado, aquele que determina a autoridade, seja divino, a natureza, o homem, o mercado, e de outros que aquele se submete a seus desígnios. A lei é um processo importantíssimo presente na sociedade. Bem como citado, a lei não é efetivamente a exclusividade dos processos e das instituições jurídicas. Porém, ela faz parte da sociedade e, tendo esse contexto de organizar, de designar, e também, em alguns momentos, até mesmo de forma coercitiva, impor, é efetivamente um processo importantíssimo quando discutimos a perspectiva da organização da sociedade. O que tem presente, e grande influência, a perspectiva da formação do direito. Esses dois aspectos, para nós, são extremamente importantes, porque eles condicionam efetivamente a aplicabilidade do direito. O direito, efetivamente, surge em função de regular a sociedade a partir das normas. E esse contexto já é um contexto presente dentro da sociedade. Vamos, então, ao nosso próximo slide. A lei na antiguidade, tal como concebemos atualmente, adentra a nossa tradição pelo Mediterrâneo, onde o direito consistia um dom divino, um dom dos deuses, um dom de Deus. Obviamente, levando em consideração se a sociedade seria politeísta ou monoteísta. Há legislações que remontam a 2.400 antes da Era Cristã. Na Suméria, foi descoberta recentemente o Código de Ur-Manu, que se revela um dos mais antigos textos de lei que a arqueologia descobriu até a atualidade. Nesse código são descritos os costumes consagrados que se tornaram leis, incluindo definições de penas de ordem pecuciniária e corporal. O Código de Amurabi também se encontra entre os textos legais mais antigos da humanidade. Atribui a sua autoria ao rei Amurabi, cerca de 1.700 anos antes de Cristo. Esse texto foi encontrado em 1902, na região da Mesopotâmia. Trata-se de um monumento monolítico, no qual encontram-se leis talhadas em rochas escritas, em cuniformes. Observa-se, nesse texto, que o soberano traduzia a vontade divina e, consequentemente, estipulava as leis e o direito. As leis vão efetivamente acompanhar a história da humanidade. A partir delas, a regulamentação dos comportamentos, da forma de agir, da forma das pessoas se relacionarem, vai se estabelecendo enquanto uma concepção de ordem, que vai, em outras palavras, trazer para essa sociedade como efetivamente ela vai se relacionar, como efetivamente ela vai comercializar, como efetivamente haverá as perspectivas de autorizações e respeito também dentro dos processos religiosos. A lei está presente na sociedade e, com o passar do tempo e com as características de cada civilização, ela vai efetivamente tomando os seus formatos, as suas características, que vão, em outras palavras, se estabelecendo a partir de cada uma das civilizações. Portanto, nós estamos falando do aspecto mais importante na organização das sociedades, que é a perspectiva normativa, ou seja, as leis estabelecidas para cada uma dessas civilizações. Vamos, então, ao nosso próximo slide. Um dos homens mais importantes da história e do direito romano foi Justiniano. Esse imperador sobe ao trono no ano de 527, em Constantinopla. Ele foi responsável pela elaboração do Corpus Iuris Civilis, que se decompunha dos seguintes institutos, Código, a Digesta, as Institutas e as Novelas. Destes, analisamos brevemente os mais abordados nos programas universitários. A Digesta, ou Pandectas, e as Institutas. Assim, Justiniano encomendou a elaboração das Digestas, ou Pandectas. Trata-se de uma compilação de fragmentos elaborados por júlios consultos romanos. Esses fragmentos foram compilados com a finalidade de se preservarem as leis e as tradições jurídicas de Roma. Outra virtude de Justiniano foi a elaboração de outra importante fonte, as Institutas. As Institutas de Justiniano seguiram um plano determinado por Caio, no século II a.C., e tinham a finalidade de complementar o Digesto. Trata-se de uma guia de ensino das Digestas e do Código. Sem dúvida nenhuma, todo o período de dominação romana tem uma influência muito forte quando vamos estudar principalmente a história do direito. Aqui nós temos efetivamente as primeiras organizações que vão dar um formato diferenciado ao pensar das leis e normas. Nesse sentido, quando falamos do Digesto, as compilações, as organizações, bem como as Institutas que tiveram um aspecto extremamente importante nesse novo formato do direito, vai nos trazer um formato de organização. Trazer efetivamente tudo aquilo que estava espalhado em diversos setores para você agregar somente a um pensamento, a uma organização do direito, que vai efetivamente, então, reunir grande parte dessas normas e leis, dessas interpretações também, que vão dar esse novo formato, essa nova perspectiva, essa nova ótica com relação ao estudo das leis, com relação à aplicabilidade das leis. Assim, a gente tem um período extremamente importante e uma influência muito forte quando tratamos efetivamente das características do direito romano e a forma que o direito romano tratou as suas leis. Vamos, então, ao próximo slide. O próprio Napoleão destacava que Podem esquecer meu nome, mas nunca esquecerão meus códigos. A história provocou que a humanidade... O próprio Napoleão destacava que Podem esquecer meu nome, mas nunca esquecerão meus códigos. A história provou que a humanidade não esqueceu um nem outro. Ora, a ideia de codificar em França, de fato, surgiu com o movimento revolucionário de 1789. Isso devido a uma reivindicação dos burgueses que precisavam consolidar o espaço conquistado no movimento. Napoleão, no ano de 1800, pôs, em prática, essa iniciativa, que acabou apenas em 1804, reunindo grandes juristas para elaborá-lo. Esse diploma sofre grande influência justnaturalista, a começar pela noção de igualdade jurídica ali positivada e também com relação à propriedade. Primeiro, no âmbito científico jurídico, revelou-se um verdadeiro avanço no que tange às ideias de sistematização e cientificidade ali expostas. Segundo, num segundo aspecto, muitos países maravilhados com esse novo código passaram a estudá-lo e adotá-lo. Assim foi conveniente, sob o ponto de vista militar estratégico, pois Napoleão precisou apenas conquistar militarmente territórios que já estavam sob as leis e cultura da França. Uma das grandes preocupações que a gente vai perceber também, que são avanços importantes, que a França vai nos trazer durante essa fase napoleônica, é o processo de codificação. É o processo pelo qual vai ser a aplicabilidade de direito dentro desse contexto. A organização, a forma de reunir, a forma de aplicar as leis, a forma de você exercer efetivamente, de forma coercitiva, a prática das leis. Nesse sentido, essa referência vai se estabelecer também e, como citado por outro texto, ela vai, em outras palavras, influenciar diversos outros territórios que vão também aplicar essa nova perspectiva, essa nova forma de você, então, utilizar as leis na sua aplicabilidade. Vamos, então, ao nosso próximo slide. Kelsen afirmava que, para a segurança dos Estados e da Constituição, as leis devem constituir-se hierarquicamente, sendo que as de menor grau devem obedecer as de maior grau. Essa estrutura acabaria por formar uma pirâmide. Como vimos anteriormente, a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 59º. Define, ao estipular o processo legislativo, a hierarquia das leis do seguinte modo. Artigo 59º. O processo legislativo compreende a elaboração de, primeiro, emendas à Constituição, segundo, leis complementares, terceiro, leis ordinárias, quarto, leis delegadas, quinto, medidas provisórias, sexto, decretos legislativos, e sétimo, resoluções. Aqui nós temos, então, uma análise de Hans Kelsen, que vai, em outras palavras, discutir perspectivas do processo hierárquico das leis. Então, ele traz também essa relação. Percebemos que, historicamente, nós temos um avanço muito grande. Falamos da contemporaneidade, onde hoje nós temos, efetivamente, um processo muito mais complexo na construção das normas e também na sua aplicabilidade, bem como também as instituições jurídicas. Mas isso tudo se deve, efetivamente, aos avanços históricos que nós tivemos com relação a todo o processo e as discussões que existiram sobre a característica das normas. Percebam vocês que nós temos um processo extremamente importante, que foi, efetivamente, o que? O processo da construção de toda essa complexidade que existe sobre as normas, que tem, obviamente, uma ligação direta com a relação do direito. A todos vocês, espero que tenha contribuído às discussões que apresentamos hoje e nos encontramos, então, na nossa próxima aula.